A sexta Conferência Municipal de Saúde do município de Acauã foi convocada conjuntamente Prefeito Municipal Bolão e pelo Presidente do Conselho Municipal, o senhor Wilson. Tem como tema central democracia e saúde, saúde como direito e consolidação e financiamento dos surdos. A Conferência de Saúde Criança e Adolescente tem como objetivo geral avaliar as ações desenvolvidas e propor novas ações para a implementação da política e do plano de saúde. As Conferências são espaços amplos e democráticos de reflexão, discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias que apontam diretrizes para as várias políticas setoriais envolvidas, como da saúde. A principal característica das Conferências é reunir representantes do governo e da sociedade civil, especialmente usuários de saúde e profissionais, para debater os principais desafios e decidir as prioridades para a política de saúde pública. As Conferências têm caráter deliberativo, isto é, o que elas definem tem extrema relevância pública e deve ser considerado pelos gestores das políticas e pela sociedade brasileira, cabendo aos Conselhos em estimular e fiscalizar o cumprimento de suas deliberações. Desejamos a todos os presentes uma excelente conferência e que este momento possa realmente ser um espaço efetivo de participação, controle social e conquistas de direitos. Neste momento, vamos para a composição da mesa de honra com os senhores aqui presentes e as autoridades aqui presentes. Convidamos o senhor excelentíssimo, o senhor prefeito municipal de Acauã, Reginaldo Raimundo Molão Rodrigues. Presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Wilson Situba. Excelentíssimo, o senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Elis, que não se faz presente. Excelentíssimo, senhora secretária municipal de Saúde, Laura Elis de Jesus, Laura. Excelentíssimo, o senhor assessor da Saúde, Joaquim Cícero Rodrigues. Excelentíssimo, a senhora coordenadora da Saúde do município, Leite Jani. Senhora secretária municipal de Assistência Social, Luzinete Primeira Tama. Senhor secretário de Educação, Indelvan. Convidamos também o representante dos usuários do município, a senhora Isaulina. representando a Câmara Municipal dos Vereadores, convidamos a senhora vereadora Francisinha. Registramos e agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes. na Câmara Municipal dos Vereadores, que é o nome do Saúde do município, que é o nome do Saúde do município, que é o nome do Saúde do município.